Já está fazendo algum tempo, mas parece que foi ontem Que você foi embora e levou nossa felicidade Assim como a folha, o vento, como a água da fonte Que secou, se acabou, você foi, só deixando saudade Parece que essa história não é verdadeira Que tudo não passou de uma brincadeira Eu apenas dormi e ainda não acordou E quando acordar eu então vou chamar o seu nome Que nessa bautista o seu telefone Do outro lado você vai dizer o amor Tá tão difícil ficar sem você É impossível tentar ter É impossível esquecer Até parece que o tempo parou E não quero passar mais Mas mesmo assim eu me sinto feliz Eu me sinto feliz Pois isso no certo foi Deus que assinou Deus que assinou A tua hora chegou